...laboratório de informática e professor da ETEC, né? Ficarei aqui mediando as perguntas e passando para o Robson, ok? Para que ele não tenha que ficar toda hora olhando para o chat, tá? Espero que todos aproveitem. Daqui a pouquinho eu já coloco o link para os certificados, ok? Uma boa palestra a todos, um bom trabalho, Robson. Estarei por aqui, ok? Tá ok. Obrigado, Eduardo. Boa tarde aí a todos. Vamos dar continuidade, então, ao nosso treinamento básico de Microsoft Teams. Na segunda semana de agosto, finalzinho de agosto, dia 20, foi o nosso primeiro encontro. E a gente conversou um pouquinho sobre noções iniciais, como criar uma classe, como usar o chat de compartilhamento, como agendar uma reunião para ser transmitida e também gravada para a posterior consulta aí dos alunos e também dos professores. Nós vimos toda essa parte aí. E, se eu não me engano, acho que o GT já disponibilizou a gravação. Então, quem não estava semana passada e quiser dar uma olhada, fique à vontade, tá? Pessoal, só para ter certeza que o meu áudio está saindo ok para vocês. Sim, Robson. Nós estamos te ouvindo bem. E só para te falar que você já é o apresentador, tá bom? Se quiser colocar alguma coisa na tela, fique à vontade. Ah, ótimo. Obrigado. Vocês vão gravar essa reunião? Ok. Robson, eu estou transmitindo para um link do YouTube privado. Então, ela vai ficar armazenada lá e o pessoal da equipe de formação vai dar uma olhada no vídeo antes, ver se precisa de alguma edição e vai disponibilizar para todo mundo. Perfeito. Perfeito. Obrigado, mais uma vez. Pessoal, então, eu vou compartilhar a minha tela aqui com vocês e a gente já vai tratar aí dos assuntos que nós vamos conversar um pouquinho hoje, ok? Vocês estão enxergando a minha tela compartilhada com o PowerPoint aberto? Sim, Robson. Obrigado. Pessoal, então, hoje, a gente vai dar uma focada aí na utilização mais do parte do professor, mas que também os alunos vão aproveitar. A gente vai comentar um pouquinho sobre como funciona a parte de postagens, como você faz na postagem, como você dá ênfase na postagem, falar um pouquinho sobre os tipos de arquivos que se podem compartilhar usando Teams, tá? E um pouquinho sobre tarefas e os quatro tipos básicos de tarefas que a gente pode ter no Microsoft Teams, tá? E também um pouquinho sobre o bloco de anotações. Esse é o nosso cronograma para hoje. Vamos lá. Deve estar aparecendo para vocês a minha tela do Teams. Ela está com o tema preto, né? Um tema mais escuro. Deixa eu ver se eu consigo modificar aqui para ficar mais fácil de ver. Até curiosidade, né? Quem quiser modificar, basta vir em configurações. Aqui em cima, perto de onde está a foto do seu perfil. Configurações, você consegue mudar. Tem um padrão, padrão escuro e alto contraste. Vou deixar como estava na aula passada para ficar uma coisa mais palatável aí. Então, nós temos a nossa equipe chamada teste e ela que nós estamos utilizando para conhecer um pouquinho mais sobre o Teams. Vou abrir ela aqui para vocês. Bom, nós temos aqui a visão geral, como já mostrei na aula passada, né? E só recapitulando rapidamente, nós temos aqui algumas opções do Teams, sobre caderno, que eu comentei com vocês na aula passada, que ela interliga com o Note, né? Aqui a parte de tarefas, aqui a parte de notas para o professor que quiser trabalhar com isso também. E toda a parte de insights, que ela monitora todas as atividades que acontecem dentro do Teams, em uma equipe específica, em várias equipes. Então, o professor consegue emitir relatórios aí sobre como está a utilização, se os alunos estão entrando na plataforma, que horário que eles entram, quanto tempo eles ficam, né? Em cada conexão. É uma coisa bem interessante aí para a emissão de relatórios de frequência também. Então, muitas vezes aí os professores conseguem utilizar, ou utilizam essa ferramenta aqui dos insights para fazer esse tipo de controle, tá? Logo abaixo, nós temos os canais aqui. O geral, como eu comentei na aula passada, ele já é criado automaticamente quando você cria a equipe. Ou seja, é automático. E cada professor organiza de uma forma. Geralmente, eu falo como eu trabalho, geralmente nós colocamos os meses, né? A gente coloca aqui 01, 02, uma questão de organização, porque senão, nesse caso aqui, por exemplo, ele colocaria o agosto antes do julho, porque ele usa a ordem crescente, tanto numérica quanto alfabética, né? Então, a gente coloca o 01 na frente só para forçar que os meses fiquem na sequência, tá? E no canal geral, nós temos postagens e arquivos. E dentro de arquivos aqui, rapidamente, é onde o professor costuma compartilhar os arquivos da sua aula, tá? E essa pasta aqui, ela também é criada automaticamente junto com o canal. Então, essa pasta não pode ser excluída, tampouco é renomeada, e o conteúdo que tiver nela, seus conteúdos, os alunos podem visualizar, podem baixar, mas também não podem alterar. Então, é recomendado que se coloquem os materiais de aula aqui. Porque se você colocar em qualquer outro canal, pode acontecer aí de, de repente, os arquivos serem apagados, né? Já aconteceu comigo. E aí os alunos, professor, onde está o material? Olha, está lá no canal, o Júlio. Aí, não, não está lá não. A gente vai lá e está apagado. Então, experiência própria, né? O ideal é você colocar dentro da, no geral, dentro da pasta material de aula. Aí você pode criar aqui uma estrutura de passas, né? e organizar da melhor forma possível. E o que estiver dentro dessa pasta material de aula, ele não pode ser editado e nem apagado. Até aqui, tranquilo, gente? Qualquer momento aí, pessoal, vocês podem me chamar aqui, mandar no chat, que eu tento ver e responder vocês, tá? na medida do possível. Então, nós temos aqui o canal de Júlio, que nós criamos na aula, no nosso encontro passado, para mostrar como você faz uma postagem, né? Com bastante, com ênfase aqui, e como, na forma de anúncio. Vou mostrar de novo também, rapidamente. E aqui, como você compartilhar arquivos, né? Com, diretamente na postagem. E aqui, eu fiz uma reunião para demonstrar como funcionava uma reunião iniciada automaticamente. E depois, eu mostrei também como fazer uma reunião agendada, tá? E o canal Júlio, assim como o geral, e todos que estiverem aqui, eles têm a mesma estrutura. Postagem, arquivos, e quando você cria um canal que não é o que foi criado automaticamente, aparece aqui o Notas também, que é uma coisa nova do Teams aí. Tá? Aqui é o canal de agosto. Aqui foi a demonstração de uma reunião agendada. Tá? Aqui, ó. Que é esse ícone aqui, ó. Agendar uma reunião. Então, você pode agendar, já falar para os alunos o que vai se tratar a aula, ou não, tá? Mas eu gosto de fazer isso aqui quando eu agendo uma reunião, para o aluno que é saber do que se tratará a aula. Certo? Então, foi uma reunião feita também. E tanto faz se a reunião é feita na hora ou se é agendada. Ela tem os mesmos recursos na parte de gravação, de você baixar uma lista de presença e de você também deixar disponível por gravação para ser vista posteriormente. Deixa eu ver se eu consigo clicar aqui para abrir. Quando você clica na reunião, temos os detalhes. A reunião já aconteceu. E na aula passada, no nosso encontro anterior, eu mostrei para vocês como fazerem aqui. É bem tranquilo. Vou criar aqui um canal só para vocês reverem como é. Vem aqui próximo ao nome do canal da classe que você criou, da turma ou da equipe e coloca adicionar um canal. Você vai dar o nome para este canal. Sempre você pode colocar uma descrição e sempre coloca acessível para todos, porque você quer que seus alunos vejam. mas aí você pode ter, de repente, alguns membros da equipe ou da turma que você não quer que veja. Você tem que especificar quem você não quer que veja um por um pelo e-mail. Mas, independente das opções aqui, você sempre marca isso aqui. Mostrar o canal automaticamente. Porque, se não, ele pode aparecer para você aqui, mas não aparecer para o aluno. Aí você coloca uma reunião ou faz a postagem nesse canal que você está criando e o aluno não consegue ver. Então, é interessante sempre colocar, mostrar esse canal automaticamente na lista de canais de todos. De todos quem? De todos os membros da equipe. Esse mundo tem a mesma estrutura, né? Para todo mundo. Tá? E a ideia é mostrar para vocês alguns recursos, como eu falei. Opa! Opa! E aqui, nessa parte, você tem as postagens. As reuniões que vocês agendam, que vocês vierem agendar também ficam aqui. Aqui nós temos uma estrutura também de arquivos. Essa estrutura, você pode criar pastas, colocar arquivos aqui, mas, como eu comentei, aqui você pode ter o problema de os arquivos serem apagados. E quando você faz alguma postagem aqui, e você anexa algum arquivo nela, automaticamente, ele vem para onde? ele vem para cá também. Tá? Então, o arquivo fica disponível aqui, automaticamente. Só que ele não fica com nenhuma organização, ele fica aqui, né? Nessa área mesmo, ele não fica dentro de nenhuma pastinha específica, não tem como controlar isso. E quando você cria uma reunião, você faz a gravação, depois que você encerra a reunião, ele vai, o Microsoft Teams vai demorar aí uns 10 minutos, dependendo da quantidade de tempo que durou a reunião, para renderizar esse arquivo e deixar disponível uma pasta que ele vai criar automaticamente no canal que você tiver feito a reunião e ele vai dar, vai deixar essa aula disponível para que os alunos possam consultar. Deixa eu ver se aqui no canal de agosto ele está mostrando. Agosto, arquivos. Não, não sei se eu cheguei a gravar, deixa eu ver se no julho eu gravei. aqui, em julho, esses dois arquivos aqui, para exemplificar bem o que eu falei, o que são esses arquivos? São dessa postagem que eu fiz aqui, que eu anexei dos arquivos. Então, todos os arquivos que eu anexo em postagem, pode ter várias postagens aqui, eles ficam na pasta arquivos disponíveis também. E essa pasta recordings é onde vão ficar todas as gravações de reuniões que você faça. Seja elas na hora, você espera da hora, da hora e já reúne, ou uma reunião agendada. Todas elas ficaram aqui. Então, abrir a pastinha, vocês vão ver que tem aqui, reunião, em 1 de julho, ele coloca a data em formato americano, ano, mês, depois do dia. E aqui você pode baixar, excluir, olha o problema que eu falei de excluir. Você pode também clicar no link que ele forma aqui e assistir direto dentro do Teams. Eu não aconselho você a assistir dentro do Teams, porque, dependendo da sua internet, e às vezes, nem dependendo tanto da internet, não fica legal a reprodução. O player do Teams não é muito bom. Aqui vai ficar tranquilo porque é uma reunião de 40 segundos, mas se for uma reunião de uma hora e pouca, de duas horas, eu não recomendo fazer mais do que isso. Vai ficar um arquivo enorme, então, consequentemente, toda vez que você for carregar esse arquivo para ver dentro do Teams, você vai baixar a banda de internet. Por exemplo, deu 460 mega o arquivo, você vai baixar esses 400 mega para ver no meu todinho. Toda vez que você quiser tocar ele aqui dentro do Teams. Então, o legal é você vir aqui, nas opções aqui, nos três pontinhos, e baixar. Por quê? Você vai baixar esses 400 mega uma única vez, e o arquivo vai ficar disponível no seu dispositivo para você ver offline. Então, você não vai gastar a internet toda vez para visualizar, e você vai ter esse arquivo disponível independentemente se você ficar sem internet ou não. Então, eu sempre falo para os alunos, baixe. Até porque, de repente, alguém pode apagar se você baixar também, e aí é complicado. Eu, sempre que eu dou uma aula, eu venho e eu baixo uma cópia para mim. Se, de repente, alguém apagar, eu volto o arquivo de novo. E não tem como você controlar para ele gravar esse record, por exemplo, lá na pasta do canal geral que não pode apagar. Infelizmente, ele não faz isso. Até aqui, gente. Tudo bem? Só posso fazer uma pergunta? Claro. O professor Bezenrique, tudo bem? Tudo bom. Eu estou achando estranho essa coisa de aluno poder apagar as coisas. Não tem um lugar para alterar a pergunta? de transmissão? Alguma coisa assim? Então, é. Eu também, eu fico, como tu fala, eu não me conformo muito com isso. Mas, infelizmente, a gente não tem controle, né? Se, tem uma configuração ali que você faz para o aluno não apagar, por exemplo, essa aula. Não tem. E a gente já consultou o suporte da Microsoft e tudo. Não tem mesmo. Antigamente, o que eles faziam com as aulas gravadas? Eles compartilhavam ela direto no stream, que é um aplicativo de visualização de vídeos da Microsoft. Uma espécie de YouTube. E lá, você consegue ver e lá o aluno não conseguia apagar. Ele conseguia baixar, mas não apagar. Mas aí, por algum motivo, eles mudaram para ficar dessa forma agora. E no stream fica disponível também. Só que aí, se o aluno apaga, o professor tem que voltar e mandar o link para o stream, para ir direto no stream, já que aqui não vai estar mais. Ou baixar e subir de novo, que é o que eu costumo fazer. Uma outra opção poderia ser você baixar esse arquivo e subir ele dentro da pasta do canal geral que não pode apagar. Isso eu acho muito trabalhoso. Nesse tipo automático aqui, não tem como mesmo. Tá bom então, né? Tá bom então, né? Já pensou que você tem que ficar fazendo upload cada vez que o aluno apaga? Outro dia, eu compartilhei um algoritmo nas nossas compartilhadas da RNP e o aluno foi lá e veio dar control C e deu control X. Ah, de novo, até aí é rapidinho agora. Você subiu um vídeo de 400 mega toda vez que o aluno apaga? Não sei o que é. Valeu, por... Nem praticava. Nem praticava. Mas, tem uma outra forma que você pode fazer, né? É que no meu caso não aconteceu muito. Então, eu fiz uma vez só. Então, pra mim foi tranquilo. Agora, se é recorrente fica ruim. Ó, igual aqui, por exemplo. Alguém perguntou. Apaga no SharePoint também? Aqui, ó. Você pode abrir direto no SharePoint. Ele vai abrir o navegador provavelmente. É, provavelmente aconteceu. Aqui, ó. Ele abre o SharePoint. Esse SharePoint, ó. Tem algum problema com o meu SharePoint aqui no Instituto? Deixa eu ver aqui. É. Deixa eu ver uma outra forma aqui. Abri o SharePoint manualmente. Eu tô com com o outro navegador já aberto aqui com o e-mail que agora migrou pro Google, né? Então, deu uma confundida aí. Deixa eu ver aqui. No SharePoint, no meu caso, nunca pagou do SharePoint. Por isso que eu falei, ó. Se o aluno apagar do Teams, vocês podem pegar e ir lá no SharePoint ou no PopStream, pegar o link desse vídeo e mandar pro aluno assistir direto lá também. é uma outra saída melhor do que você ficar fazendo upload de 400 MB aí, como o professor bem falou. Mas na hora que você manda pro SharePoint, você manda o link. O vídeo continua aí nessa parte e se continuar pode ser apagado ainda assim. Isso. Vamos fazer o teste aqui na prática. É que eu sou professor, então eu vou conseguir apagar. Eu não consegui fazer um acesso de aluno aqui, né? Mas eu já tive casos de professores reclamando que os alunos apagavam. Depois que mudou pra essa forma de criar essa pastinha automaticamente aí. É, não tá deixando acessar o SharePoint agora. Por aqui, deixa eu ver se ele tem aqui o Stream. Deixa eu ver se ele vai deixar acessar o Stream. Porque os vídeos ficam no Stream também. tudo bem. Se quiser seguir em frente, deixa eu ver. É, ó. Não aparece aqui, ó. Não tá aparecendo. É, não tá aparecendo. Tá dando algum problema aí na... na... na ferramenta. Por algum motivo. Não, não sei em frente. Não sei em frente. Deixa isso aí. mas eu vou ver direitinho se depois que tá que tiver funcionando se aparece no SharePoint ou não. Vamos na continuidade, tá? Então, gente, é... Estava falando aqui do compartilhamento, né? De arquivos. E existe uma forma de você inserir um arquivo como somente leitura. Tá? Até respondendo a pergunta do professor. É... Essa parte do vídeo que é automatizada, a gente não consegue mexer muito. Mas você pode compartilhar um arquivo, sim. Tá? Um arquivo como se fosse somente leitura. Tá? Olá. Vamos mostrar pra vocês como fazer isso. Vou pegar aqui em setembro e vou criar uma postagem. Tá? Aqui embaixo em Nova Conversa você pode colocar uma imagem simples, uma mensagem simples sem formatação. Se você quiser formatar, você clica aqui nesse símbolo aqui embaixo, né? Do azinho e do lápis. E agora você tem mais opções. Tá? Se você quiser que ela apareça como um anúncio, ou seja, vai chegar um e-mail também pro aluno, sobre essa postagem, é só clicar aqui, em vez de ser Nova Conversa, clica na opção e coloca anúncio. Pode ver que ele já muda um pouco a pré-formatação aqui e dá uma ênfase. Você pode mudar aqui o padrão de cores. Tá? Ou pode ainda colocar uma imagenzinha, uma tela de fundo e usar todas as formatações que já estavam disponíveis antes. E se você quiser ainda dar mais ênfase, você pode clicar aqui pra marcar como importante. Tá? E o legal é que quando você faz um anúncio, você pode ir com um título e um subtítulo. Tá? Então, eu vou colocar assim, Atigamento. Aí, eu vou colocar aqui no título somente leitor. e aqui você coloca o seu comunicado, né? Olá, turma. Coloca o arroba. Você pode marcar os alunos que fazem parte, né? No volume, você pode colocar o nome da equipe, que aí vai pra todos os alunos. Tá? Compartilho. E aí, como você faz? Bom, primeira coisa, você já colocou o texto, já definiu a importância, né? Você vem aqui, ó, anexar, e você vai escolher, né, o que você quer postar. Tá? O que que acontece? Pra fazer a postagem de um arquivo pra somente leitura, não tem, não tem, como eu posso dizer, não tem mágica. Você não vai compartilhar ele aqui na pasta de arquivos do canal e querer que ele fique somente leitura. Não. Nós vamos criar aqui um link pra um arquivo que já esteja compartilhado, ou seja, por exemplo, na pasta geral dentro daquela pasta material de arquivo. Tá? Vamos ver aqui se tem alguma coisa pra gente compartilhar. material de arquivos, material de aula. Muito cuidado, se você postar aqui, né, criar alguma estrutura ou jogar algum arquivo aqui, ele não vai estar protegido. Só dentro dessa pasta aqui ele tá protegido, tá? Então, nós temos esse arquivo aqui, ó. Tá? Você quer, por exemplo, que esse mesmo arquivo apareça aqui no canal de setembro, dentro da postagem. É o que nós vamos fazer agora. Ó, voltei lá. O bacana é que quando você altera entre os canais, você não perde o que você está escrevendo. Então, o que você faz? Vem aqui e aí você vai procurar canais e equipes, ó. Aqui. Ele tá no canal já, né, não tem nem nada pra esse canal aqui, nem o arquivo ainda. Clica nessa setinha aqui pra ele subir de nível. E agora você tem aí os quatro canais. o arquivo tá no canal geral. Vou clicar dentro do material de aula, o cadeadinho aqui, ó. Vai clicar e vai selecionar o arquivo. Tá, ó. Carregar uma cópia, compartilhar o link. Se você carregar uma cópia, ele vai fazer uma cópia desse arquivo dentro da pasta de arquivos desse canal. Ou seja, o aluno vai poder apagar. Então, a ideia é compartilhar um link, porque ele vai levar pro arquivo dentro da pasta onde tá protegido. Tá? Então, é aqui, ó. Essa opção. Pronto. Tá aqui. Né? Quando você enviar essa postagem, essa mensagem com o link anexo, né, o que vai acontecer? Tá aqui, ó. Ó. Tá na sala, né? Na classe teste VSP dentro do geral. Aqui, ó. Se você for posicionar o mouse, ele mostra o caminho onde tá. Tá no SharePoint, ó. Tá? E não vai ser esse arquivo se você vir aqui, ó. Nós estamos no canal setembro. Se você vir aqui em Aquilos, ó. Não tem nada aqui. Tá? Por quê? É apenas um link que aponta para o mesmo arquivo lá dentro do canal geral. Porque, às vezes, pode ter muito canal aqui, né, e os alunos ficarem confusos. Então, se você chama tudo no geral na pasta protegida e quando você precisar compartilhar, mandar o link, é muito mais vantajoso. E aqui não corre o risco de ser deletado por engano. Tá, ó. Clicando no arquivo, ele vai tentar abrir dentro do Teams. Tá? Aqui. o arquivo e... Ah, mas o aluno pode baixar? Sim, mas ele vai ter que ir lá no canal geral, dentro da pasta material, pegar esse arquivo e baixar. Ok? E aqui você tem um Word, né? Meio... É... Tanto quanto limitado, mas você dá para fazer algumas edições rápidas no arquivo, se preferir, também. E aqui, fechar, ele fecha a edição do arquivo. Tranquilo, pessoal, essa parte de compartilhar um arquivo? Alguém tem alguma pergunta? Maravilha. Vamos continuar e vamos falar um pouquinho agora, ó. Nós falamos de arquivos, né? E de compartilhamento de arquivos somente de leitura. Vamos falar um pouquinho sobre tarefas agora. Bom, se vocês perceberem, aqui nós temos fixo, né? Caderno, tarefas, notas e insights. Tá? Se você clicar na tarefa, agora aqui neste momento, ele vai puxar as tarefas referentes a este canal aqui, ó. Tá? Se você clicar em agosto, vai ser as tarefas referentes a agosto e assim por diante. Mas, por padrão, todas as tarefas elas são agrupadas, tá? No canal geral. Uma questão de organização também. Elas ficam disponíveis aqui. Tá? Então, vamos fazer um exemplo aqui. Vamos pegar no canal de setembro mesmo. E vou clicar em tarefas. Ó. Não tem nenhuma tarefa, então tem um tutorialzinho aí, né? Um famoso wizard, que ele chama. E vai te orientar aí nesse processo. Vamos lá. Então, ó. Tá aqui. E você tem um botão embaixo, criar. Você vai clicar nesse botão. E existem aí três formas de você fazer isso. um, é tarefa. Quando você usa tarefa, o que vai acontecer? Depois a gente vai vendo cada um por vez para não ficar falando, repetindo, tá? Vamos lá. Já é tarefa. Aqui o que acontece, pessoal? Nós temos um título para tarefa, tá? Vou colocar aqui. Tarefa 1. Vamos colocar o canal. Já como tarefa 1, por enquanto. Aqui uma coisa bacana, né? Uma coisa nova. Sempre tem alguma implementação no Teams, tá, gente? Sim. E eles não avisam muito. A gente abre o Teams e vai vendo. Tá? Você pode criar aqui uma tarefa de grupo. Que você pode escolher alguns alunos só para fazer. É o que ele está falando aqui. e também vai escolher quem deve receber no calendário. Aqui é uma sincronização com o calendário, né? E também, quando você usa o calendário, ele te manda livrentes por e-mail. É bem interessante. Vamos voltar aqui para o que interessa nesse momento. Aqui você pode criar categorias, se você quiser. Tá? Mas eu nunca utilizei. Para mim, não houve necessidade. professores que usam também, não sei se vocês já utilizaram ou não, mas para mim não fez sentido. Então, aqui nas instruções, você tem um local para colocar, Escrevendo um texto explicando do que se trata a tarefa. Tem como regras de envio e tal. E aí, você pode compartilhar, né? Você pode compartilhar no final. Pode formatar aqui. As formatações são bem parecidas com as coisas de postagem. Pode inserir um link também, se você preferir. E você pode definir pontuação. Se vai ter ponto ou não. E definir critérios também para isso. Você pode adicionar uma lista de critérios específica para cada tarefa ou você pode, de repente, ter já um critério geral aí e utilizar eles para todas as suas tarefas de cada professor. Se você resolver adicionar, você pode colocar aqui critérios, tarefa ou descrição. Pode colocar com pontuação ou não. E aqui você define o que você vai entender como excelente, como bom, razoável ou ruim. Posso colocar a pontuação usando numeração? Sim. Só substituir por aqui por pontuação e você pode colocar mais aqui também se você escolher fazer dessa forma. E está aqui. Você definiu anexo critérios, tarefa 1 só para vocês verem. Está aqui. Eu não coloquei texto nenhum, nem editei, mas vocês podem editar. Fechar. E aqui atribuirá é o quê? Para quem você vai atribuir essa tarefa? Como nós estamos dentro dessa classe, o Tim já entende que é para essa classe inteira, mas você pode editar isso também. Você pode vir aqui, clicar no botão de editar e não atribuir a algum aluno que entre nessa classe depois. Depois do quê? Depois que você criou essa tarefa. Porque no começo de semestre às vezes existem muitos alunos que começam que entram já com o início das aulas, com as aulas já correndo. Então, muitas vezes o padrão aqui é não atribuir para esses alunos, uma questão lógica. Se o aluno não estava nem cursando, não tem porquê ele ver essa tarefa. Mas se você deixar essa opção marcada, assim que o aluno não entrar, ele vai ter acesso a essa tarefa. não quer dizer que ele vai poder entregar a tarefa, ele pode até entregar, só que vai constar que ele entregou como atraso. Aí vai do critério de que o professor recebeu essa tarefa ou não. Eu, para mim, a dinâmica funciona colocar isso aqui. Porque de repente o aluno não vai entregar a tarefa, mas ele vai saber pelo menos o que estava sendo conversado antes dele entrar. Geralmente o aluno fala, professor, eu entrei agora, o que o senhor já passou aí e tal. E aqui na tarefa ele pelo menos pode ter uma noção junto com as aulas gravadas e com os arquivos que o professor geralmente passa para ele, onde ficam. Ter uma noção do que foi passado até o momento que ele entrou, antes dele entrar, no caso. E ele consegue de repente correr e tentar ficar no mesmo patamar que o restante da turma. Eu sempre deixo essa opção aqui. Mas o padrão é essa aqui em cima. o que mais? Aqui você tem uma data de conclusão e você pode editar. Você pode agendar para essa tarefa ser atribuída numa data específica. O padrão é que ela já seja atribuída na hora que você está fazendo. Você está nesse processo. E você define uma data de conclusão. O que é conclusão? você fala olha, essa tarefa vai terminar dia 14. Ou sei lá, vamos colocar aqui. Vou dar até sábado. Ah, cuidado que confunde muito isso aqui, gente. No começo eu me confundi um pouquinho. É uma coisa rápida, mas de repente você pode colocar uma tarefa e colocar aterrada de entrega. Por quê? a gente está acostumado com domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Aqui não. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. O domingo está aqui no final. Então, cuidado com isso na hora de atribuir. Por exemplo, eu achei na sexta-feira aqui. Não, sábado. Está escrito aqui, mas a gente está acostumado já com o formato do calendário normal, que aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver, começa com domingo. diferente. Então, é só um detalhezinho aí. Eu vou deixar para 17. Conclusão quer dizer o quê, gente? Quando você deixa, isso aqui já tem, já está marcado, não tem como tirar, tem que ter uma conclusão. Digamos que o aluno entregou dia 18, né? O que vai acontecer? Dessa forma, o aluno vai conseguir entregar essa tarefa mesmo depois da data de conclusão. Tá? Por quê? Se você quiser que o aluno que dê dia 17, ele não consiga mais entregar essa tarefa, aí você tem que marcar uma data de fechamento. Então, você marca aqui e você escolhe. Geralmente, é a mesma data. Aí você pode mudar se você quiser. Só não pode pôr antes, tá? Se colocar antes vai dar um probleminha, né? Mas depois, você pode. Tá? Então, você pode falar, ó, fecha dia 17, mas até 18, pode... Perdão, a conclusão dela é até dia 17, mas de repente, se o aluno se atrasar, eu vou deixar até dia 18, vou dar mais um dia. Só que aí, o Teams fala que o aluno entregou depois da data de conclusão. Tá? E fica lá marcado. E aí, você pode, né, descontar a pontuação ou não também, aí, de cada professor. Mas se eu não marcar isso aqui, o aluno pode entregar aí, né, enquanto tiver essa tarefa aparecendo pra ele. Não tem muito um... uma data específica aí pra ele entregar. Geralmente, eu marco aqui e deixo a mesma coisa. Tá? Dá concluído. E aqui, você pode mexer no horário também. Eu não mexo, eu deixo sempre até 23h59, mas você pode definir outro horário também. E você pode linkar ela com os calendários, tá? Então, aqui do lado, vai aparecer aqui depois, se você fizer isso. Ou padrão nenhum, você pode deixar só pros alunos, pros estudantes e eu, ou pros proprietários da equipe, se na sua equipe tiver mais de um professor, por exemplo, né, os proprietários seriam os professores ou alguém da gestão. Aí, você escolhe. Tá? Geralmente, eu coloco estudantes e eu. E quando tem algum professor que tá dividindo a mesma componente comigo, a mesma disciplina, eu coloco estudantes e proprietários da equipe, porque eu vou estar incluso, né, já que eu sou proprietário também. E aí, o bacana é o seguinte, pode ver, ó, como eu falei, eu tô no canal, se não me engano, de agosto aqui. Ele tava, ele, o padrão, publica as tarefas no canal geral. Mas, pô, se eu tô no mês de agosto, eu vou, eu vou querer que ela apareça como uma postagem, porque ele vai ser, vai criar uma postagem dessa tarefa, no mês de agosto. Então, eu vou clicar em editar, neste caso, e vou escolher qual canal que eu quero. Ó, todos que estiverem aqui, né, vão aparecer aqui também. Vou colocar em agosto. Eu acho que eu tô no canal de agosto. Feita essas configurações, o que que você pode fazer? Você pode descartar, você pode salvar, quando você salva, ela não é atribuída, ela fica na sua lista de tarefas para atribuir, possivelmente. Se você colocar atribuir, ele já vai salvar e vai atribuir automaticamente. Eu vou colocar salvar só pra vocês verem como fica. Demora alguns segundos, tá, pra ele, é, deixar essa tarefa pronta. Mas, ó, aqui na sua lista de tarefas, não tem nada ainda. Por quê? Eu não atribuí nenhuma, eu não devolvi, por quê? Eu não tenho nenhuma tarefa pra corrigir, tá? Então, onde vai estar na tarefa que eu acabei de fazer? Vai estar em rascunhos. Ó, tarefa 1. Tá aqui. Enquanto você não atribui, ela tá como rascunho, porque você pode clicar e alterar quaisquer opções que você deseja. Agora, se você clicar no atribuir, como eu falei, ele já vai, depois de alguns segundos, aparecer como uma postagem direto no canal onde você mandou ele colocar a tarefa. Tá? Ele demora alguns segundos mesmo, isso é normal, tá, gente? Ó, percebam que até fez um barulhinho, não sei se vocês conseguiram ouvir, mas tá aqui, ó, agosto, ó, e tem uma notificação. Você vai clicar e aqui nas postagens, ó, ó lá, tarefa 1. O nome da tarefa, se tiver, ele não coloca, ele não coloca as instruções aqui, tá? Tem que mandar exibir. ó, e aqui, esse símbolo aqui, quer dizer que, ó lá, já mostrou o que que quer dizer, a equipe teste foi mencionada, ele cria uma marcação, né, ele cria uma menção sobre a equipe. Então, todo mundo vai receber essa notificação que eu acabei de receber aqui no meu, vai chegar pra todo mundo da equipe e também no e-mail, tá? E se o aluno quiser ver a tarefa, é só clicar a exibir tarefa. Como o meu perfil de professor aqui, ó, tá constando que o meu único aluno, o professor Marca, não entregou a tarefa, mas não é isso. Pro aluno vai aparecer como? Aqui, ó, o professor, se ele quiser ver como tá aparecendo pro aluno, ele tem que clicar aqui em cima, esses três pontinhos, e exibição de aluno. E aqui ele mostra, ó, tarefa 1. Aí aqui, teria as instruções, tá? Quando vence e quando fecha. Lembrando, se não tiver fechamento, ele pode entregar com atraso até quando ele quiser, né? E, com fechamento, ele não pode entregar mais. E aqui os critérios, se o aluno quiser ver quais os critérios que o professor vai utilizar pra corrigir essa tarefa. O aluno vai clicar aqui e vai aparecer aquela lista. Tá? Você pode ainda baixar essa lista de critérios como um CSV, que é um arquivo um arquivo separado por vírgula, né? Que você consegue abrir no Excel e você consegue importar também pra outros programas também, se você preferir. Pra questão de correção de notas, né? No nosso caso, a gente tem um sistema que a gente corrige, a gente pode baixar nesse formato e depois importar pro outro sistema pra automaticamente computar as notas. Já que nossos sistemas vão ser interligados com o Teams, no caso. Então, essa é a visão do aluno, essa aqui é a visão do professor, tá? E, por exemplo, vou corrigir aqui a tarefa. Deixa eu ver, deixa eu só olhar as sequências pra ver se é isso mesmo. É. Vamos lá, aí, o Marco não entregou ainda porque ele não está na hora de entregar ainda, mas aí quando expirar o prazo vai ficar como não entregue. Se o professor, se o aluno aqui, no caso, ele entrou, clicou naquele botão de exibitário que vai aparecer aqui visualizado, ou seja, olha, o aluno viu a tarefa. Ele não pode dizer depois, ah, não vi, não, você clicou, carregou aquela exibição de aluno, aqui já muda de não entregue para visualizado. E aí, você pode corrigir e se você quiser colocar um feedback aqui pro aluno, você pode colocar. Por exemplo, vou colocar aqui, mais opções para retornar nas atribuições, ok. E, você pode devolver para o aluno, quer dizer o que, você não entregou ou você tirou tal nota, tal menção e pronto. Ou você pode falar assim, olha, vou te dar mais uma chance. Aí você tem que clicar aqui e retornar para a revisão. Aí você vai dar mais um prazo para ele, para ele te tentar entregar de novo essa tarefa. Então, aqui eu vou dar um devolver só para vocês verem o que vai acontecer. Ele sai de retornar para devolvido. E, se você voltar aqui na visão de professor, você vai ver que ele mostra que está tudo certinho. Por quê? Tinha só um aluno e eu já devolvi a tarefa para ele. Então, eu vim aqui em devolvida. Se eu não tivesse devolvido, ele apareceria atribuída, quantas pessoas entregaram e quantas faltam para devolver. Eu precisava falar uma coisa mais sobre isso aqui. Deixa eu ver. Deixa eu editar essa tarefa só para a gente ver mais uma coisinha. Não, é isso mesmo. Tudo certinho. esse tipo de tarefa, o aluno pode também anexar um arquivo. Você pode anexar um arquivo e você fazer a correção também. E, quando isso acontece, deixa eu pegar a tarefa aqui. Aqui, neste local, vai aparecer o arquivo anexado pelo aluno. para o aluno, aparece um botão igual o que a gente usou para anexar arquivo nas postagens, que é o símbolo do clips, aquele clips de papel. Então, o aluno consegue clicar naquele clips e anexar uma tarefa que um arquivo para ser entregue junto com a tarefa. Um ou mais arquivos. Não precisa ser um exatamente, pode ser um ou mais. Está certo, gente? Estou falando bastante até agora. Tranquilo? Sim. Maravilha. Existe um outro tipo de tarefa. Eu vou criar aqui no outro canal agora. Eu estava no agosto, eu vou criar no setembro. Vou criar uma outra tarefa aqui. Setembro, tarefas. Vou criar uma tarefa e agora eu vou criar uma do tipo questionário. Vou fazer melhor. Vou criar essa aqui no canal de Julio. Pronto. Depois vocês vão entender por quê. Tanto faz, tá? Em qual canal eu escolho aqui. O vídeo de fazer é o mesmo. Criar, questionar. Essa aqui é uma opção que usa o formulário, né? que é... Não sei se vocês conhecem o Google Forms. Todo mundo conhece? Já utilizou alguma vez? Quem conhece o Google Forms? Todo mundo conhece o Google Forms, né? Os professores aí já utilizaram o Google Forms em formato de teste? com correção automática. Boa. Então, o que acontece, pessoal? Quando você usa o tipo teste, ele já integra com o Forms, né? Que é o quê? Que é o formulário da Microsoft, que é a mesma coisa do Google Forms, só que, assim, ele tem um pouquinho menos de opções na questão de testes, tá? No Google Forms, você tem vários tipos, né? De modalidades, assim, de perguntas que você pode fazer. Você pode fazer com uma alternativa só, você pode fazer com várias alternativas, você pode fazer comparação, pode fazer com texto com resposta longa, né? Com correção automática. Esse Forms aqui não é tanto quanto limitado, mas dá para fazer algumas coisas, tá? Qual a diferença, então? O que eu vou usar isso aqui e não usar o Google Forms, por exemplo? É que esse aqui, ele fica integrado ao Teams. Quando o aluno responder esse Form, na tarefa, já vai constar que ele respondeu automaticamente, tá? Tando certo ou tando errado. Não tem essa diferenciação. Se você usar o Google Forms, uma questão óbvia, né? São empresas diferentes, ele não está linkado com o Teams. Então, você vai ter que ir lá no Google Forms, corrigir, voltar no Teams e fazer o feedback. É trabalhoso. Eu fazia assim antes, no começo. Aí, o que acontece? Você pode se perder, você pode, além de tudo, ter um trabalho muito grande, né? Por mais que seja correção automática, você tem que ficar dando feedback no Teams, abrindo Teams, abrindo Forms, usando duas telas, comparando uma coisa com a outra. Aqui não. aqui, quando o aluno entrega, já aparece automaticamente que ele entregou, quando o aluno envia o formulário. Tá? É bem bacana. Aqui, como não tem nada, né? A gente tem que criar um novo teste. Ele vai abrir, vai carregar o Forms aqui, ó. E... você tem uma visualização para ver como ele vai ficar, né? Aqui você pode mexer no tema. Ó. Pode mudar as cores, né? Aí, você pode adicionar também, personalizar, subindo na imagem, ou personalizar a cor. Aí, é gosto. E aqui, ó, você tem algumas opções, ó. Configurações. Você pode, ó, mostrar resultados automaticamente, ou seja, se você criar um questionário e o aluno enviou, você já quer que ele veja as respostas. Eu não acho interessante habilitar isso aqui, porque senão o aluno pode mandar, ver as respostas certas e já passar para geral, né? A verdade é que a gente já foi aluno e a gente sabe como é também. Isso pode acontecer. Isso com certeza vai acontecer. Então, é legal você marcar aqui, porque ele só vai mandar a... a resposta para o aluno depois que todo mundo fizer. Ah, mas e se todo mundo não fizer? Não vai mandar a resposta. Simples assim. Aí o professor vai ter acesso e o professor controla isso. Aí ele fala, quem pode prestar o formulário? Qualquer pessoa? Não, somente as pessoas que estão na organização, né? Ele vai registrar o nome e uma resposta por pessoa. Se você desmarcar aqui, o aluno pode tentar mais de uma vez. Tá? Você pode definir pessoas específicas para responderem também. Então, aqui, ó, opção das respostas. Tem que estar marcada essa opção, né? Data de início, data de término. Se você quiser que as... que as questões troquem de ordem, né? Aleatoriamente, cada vez que o formulário for carregado, você marque essa opção. Isso aqui todo mundo conhece, né? Do Google Forms. Você pode personalizar uma mensagem de agradecimento, personalizar a resposta, colocar para você receber a notificação no seu e-mail de cada resposta que foi dada. Aí, é gosto. Tá? Eu mudaria aqui apenas isso aqui, ó. Para não mostrar o resultado automaticamente. Pronto. Ah, mas como é que o aluno sabe se ele errou? O professor faz a correção depois junto com a turma. Informa que o aluno acertou, que o aluno errou e já, né, faz aquele feedback e já corrige também com a turma toda. Eu gosto de fazer assim. Ok. Feito isso, você vem para cá e vai adicionar, vai dar um texto, né? Parefa. Júlio. E aqui você coloca uma descrição. É opcional. E aqui você vai começar a montar. Você pode colocar uma imagem também, né? De fundo, se você quiser. E aqui tem essas três opções. Essas opções aqui, ó. Isso aqui é para marcar, né? Uma única opção. Então, geralmente, ele vem montadinho dessa forma aqui. Você coloca qual opção? Geralmente, coloca verdadeiro ou falso? Ou quando é alguma coisa que você tem que escolher a resposta certa dentre mais respostas. É só adicionar aqui, ó. Vai adicionando. Você pode mudar a ordem. Como você já conhece o Google Form, gente, no Google Form, ele fica explicando muito porque é idêntico, tá? E aqui é legal que você marca qual é a resposta certa e você pode explicar por que é a resposta certa. também, se você preferir, tá? E aqui você pode duplicar a questão, a mesma questão e aqui você pode apagar e aqui quando tiver mais você pode atenar a ordem. Tá? Várias respostas? Eu não colocaria. Quantos pontos vai valer essa questão? Ou não vai valer nenhum tipo de ponto? Você não vai atribuir pontuação, mas sim uma menção, né? Algo mais subjetivo. É obrigatório? Tá, que é obrigatório. Aqui você não pode mexer aqui, né? E isso aqui é formatação, tá, gente? É só uma forma de mostrar. Isso aqui não aparece desse jeito. Quando você inserir a pergunta, ela não vai ficar desse jeito aqui. a mensagem vai aparecer quando a pessoa responder, só. E aqui você pode inserir uma equação, tá? Tem essa coisa bacana aqui para inserir aqui, ó. Uma função, um texto, uma equação, algumas coisas para melhorar a formatação. Tá? Bem parecido com o GoForms. E aí você pode ir para a próxima questão, uma resposta textual. Eu não quero equação matemática. tirei o subtítulo. Você pode desmarcar também se você não quer o subtítulo. E você faz uma pergunta, pode colocar a imagem também, né? Para compor a pergunta. Colocar aqui qual seria a resposta correta. Também, mesma coisa. Resposta longa, aí você vai ter mais linhas, mais opções de linhas para o aluno responder. Ele muda o formato da caixa de texto para permitir mais linhas. e aí você vai colocando a classificação, que aqui é mais uma pesquisa, né? Pode fazer a pergunta aí por quantos níveis você quiser até o décimo e mudar aqui para os números. pontuação também, mesma coisa, gente. E aqui você pode pôr a data. O aluno vai ter que responder informando uma data. E aqui tem outras opções também. Pode usar o liquid, que é para opinião, né? você pode fazer associações, né? Colocar os termos aqui e o aluno tem que associar. Você pode adicionar mais aqui, pode adicionar mais aqui. Eu creio que, como vocês já disseram que conhecem bem o Google Forms, né? Isso aqui, falando para vocês, nem nenhuma novidade, no caso. E você vai explorando aqui, tá, gente? Isso aqui eu nunca utilizei. E você pode criar sessões também, tá? Para que não fique uma página enorme com um monte de questões embaixo da outra, né? Tipo, dez questões. O aluno tem que ficar rolando na página até a décima questão. Não, você pode criar uma sessão com cinco questões e na outra sessão colocar cinco questões, que aí vai aparecer cinco, um botãozinho para ele avançar para as próximas e ele vai, né, vai dividindo aí a carga de informação na tela, tá? Como se você estiver satisfeito com a sua tarefa só dá com a sua tarefa de questionário é só dar um concluído. Pode ver que ele já anexou aqui, ó, nas instruções, abaixo das instruções o formulário. E aí você tem todas aquelas configurações que nós já vimos. Eu vou mexer só nessa parte aqui e no canal eu não quero geral, eu quero no canal de juros, já que você está na tarefa de juros. e mais todos os alunos, né, não tem pontuação porque a pontuação está no formulário, então eu vou salvar a tremeira ao mesmo tempo, tá? Então eu vou salvar primeiro, só para vocês verem que ela se comporta igual a qualquer outra tarefa na parte de exibição. Deixa ele carregar que ele demora um pouquinho. como tem o Forms. Dá uma travada aqui, deixa eu ver se ele volta. Agora foi. Gente, se é normal, tá? O Teams ficar do nada ele não mostrar as coisas, então você vai clicando, vai voltando, mandando carregar de novo para ver, tá? Então, ó, ela está em rascunhas. Por quê? Eu não atribuí. Ela está aqui. Se eu atribuir, vai chegar a notificação aonde? No canal de julho, daqui a alguns instantes. E ela vai aparecer como atribuída. Ó, chegou a notificação. Tá? Ela vai aparecer agora como atribuída aqui, ó. Vem se amanhã. Você vai clicar na tarefa e exatamente igual a outra, ó. Tá lá? Tá? Desse jeitinho aqui. E se você quiser ver como o aluno vai enxergar essa tarefa, é só clicar e mandar exibir como aluno. Tá aqui, ó. Vai aparecer assim para o aluno a tarefa da instrução, ele não tem nenhum no caso. Ele vai clicar e vai aparecer o formulário para ele. Para que ele consiga aí enviar. Só para vocês verem aqui, ó. Canal de julho, notificações. Tá aqui, ó. Dentro, tá vendo? Organização importante, ó. Dentro de julho, tarefa de julho. Se você não marcar, ele vai jogar lá no canal geral a notificação com a tarefa de julho. Nada a ver, né? Então, o legal aqui as notificações. Ó, a tarefa de julho. Tarefa 1 aqui que eu coloquei para o canal de agosto. E assim por diante. Tranquilo até aqui, pessoal? Beleza. Pessoal, então, tem um... Agora eu vou aqui no de setembro para mostrar um outro tipo de tarefa. Né, ó. Setembro, tarefas. Ah, tá. A tarefa está mostrando de todo mundo. Não tem problema. Eu vou clicar aqui, ó. Criar. E vou colocar agora de existente. Tá. Aqui não está aparecendo a tarefa de agosto porque ela já foi aquela 1, né? Devolvida. Tá. E a de julho eu não devolvi ainda. Quando eu devolver ela para o último... para o meu último aluno que falta devolver, aí o que vai acontecer? Aqui não tem comentários porque é formulário. O que vai acontecer? Ele vai sair, né, do atribuídas. Ó, vou devolver o marco aqui. Pronto. Devolvi. Quando estou aqui em tarefas agora, eu vou voltar. Atribuída não tem nenhuma. E a devolvida já foram essas duas. Tá. E eu vou criar uma outra aqui de existente. Porque pode ser que por algum motivo eu precise reaproveitar uma tarefa que eu já criei anteriormente. Tá. No caso aqui, uma dessas duas. Para não ficar fazendo... De repente, a tarefa é idêntica, muda pouca coisa, então, é uma opção legal. Então, ele vai falar de qual turma você quer aproveitar. Eu só tenho essa turma, por enquanto. Se tivesse mais turmas aqui, eu poderia entrar e aproveitar tarefas de várias turmas diferentes, tá, gente? De várias equipes diferentes, né? Falando em termos aí do Teams. Ou mesmo classes. Tá. Vou clicar aqui que eu tenho essa classe. avançar. E ele mostra as tarefas que eu tenho para cada uma das classes. Adivinhamos se eu quero aproveitar essa tarefa aqui. Então, vou avançar. Ele vai fazer uma cópia dessa tarefa para mim. E agora, eu vou colocar assim. Eu vou mudar, né? Tarefa C. Tembro. Aí, eu mexo aqui nas configurações que nós já conhecemos. E sempre lembre do seguinte, de editar o canal para colocar no canal certo. Tá, gente? Para ficar organizadinho, como eu falei. Pronto. Eu vou atribuir de uma vez. A notificação já veio para cá. E ela já vai estar aqui atribuída. Para o aluno e para vocês também, para os professores, vai aparecer aqui. E se eu clicar, ele vai levar para... É como se eu clicasse em tarefas. Mesma coisa. ele abrieta para a tarefa. Aqui, de novo, né? Um aluno só, não entregou. E aqui, a exibição de aluno não muda nada. Tá aqui. Ela é o crone perfeito da tarefa 1. Né? Essa tarefa aqui. Tá aqui, ó. Ela é o crone dessa tarefa aqui. Tá? Percebam que quando ele mostra nas tarefas aqui, atribuída, devolvido, rascunho, a organização dele é para a área alfabética. Então, vai ter uma hora que vai ter várias tarefas aqui, né? Todas misturadas em ordem alfabética. Então, eu geralmente, quando eu criei uma tarefa, eu coloco, igual eu fiz no canal aqui, 01, 02, 03, para poder, quando ela aparecer aqui para mim, ela está na ordem correta, na ordem cronológica correta. Tá? Mas aí é questão aí de cada um, tá, pessoal? É uma organização do professor. Mas eu gosto de fazer dessa forma. O professor coloca A, B, C, aí o professor coloca romanos, mas romanos vai ficar meio complicado porque ele vai entender como, né, como caractere e vai usar a alfabética. Tranquilo até aqui, pessoal? Peguei perguntar alguma coisa, compartilhar alguma coisa aí diferente do que eu falei, que tenha visto. Não é um monólogo, Vocês podem participar, viu? Legal. Então, a gente já viu aqui, né, um pouquinho de, das tarefas, tá? E vou mostrar aqui para vocês e falar um pouquinho sobre notas, tá? Isso aqui é uma coisa nova e eu não usei ainda, tá? Não usei porque, é, eu estou trabalhando com as duas somas anteriores que eu mostrei para vocês, com entrega de arquivo anexado, né, e você corrige, e com o Forms integrado diretamente com o Teams. Ah, mas se eu quiser usar um link do Google Forms e colocar na tarefa, e lá nas instruções colocar o link do Google Forms para ele clicar e responder o Google Forms. Posso? Sim. Eu fazia isso. Só que eu falei, é mais trabalhoso porque você vai ter que olhar o Google Forms e depois ir lá no Teams, colocar um do lado do outro, ver que o aluno respondeu e depois dar o feedback no Teams. Eu acho mais trabalhoso. Tá? Mas, aí é de cada um. Aqui, rapidinho de novo, sobre tarefas, que eu acabei esquecendo. Vou pegar aqui uma tarefa que já foi devolvida. Vou pegar essa de julho aqui. e aqui, ó, devolvido, vocês vão ver que tem o marco, né? O marco que eu estou usando como exemplo aqui. E tem um feedback que eu dei para ele. Na verdade, não tem porque isso aqui está com Forms. Deixa eu ver. Uma que não tem conformes para eu tentar ver se dá para escrever comentário. Aqui, ó. A tarefa 1, ela deixa eu colocar um comentário, um feedback, porque ela não está integrada com Forms. Como a outra tem integrada com Forms, ela não deixa eu colocar nenhum feedback aqui. Então, aqui geralmente eu coloco assim para a pessoa a menção, sei lá, não entregou, é I. Aí eu coloco não entregou a tarefa, a gente tem um código lá que é INA. Só para saber. Aí o bacana é o seguinte, vai estar aqui todo mundo, vou devolver de novo. Realizei, né? Tem que cair de goleiro. O que acontece? Aqui vai estar todos os alunos no final e as correções que você fez. Poxa, eu queria ter um arquivo para eu baixar, para eu guardar, para eu abrir, para eu comparar. Tranquilo. Você vem aqui, perto do botão de envolver, que está apagadinho, clicou. Você pode aqui, exportar para o Excel. Você vai clicar, ele vai baixar na pasta de downloads, está falando aqui. Você vai pegar esse arquivo lá na pasta de downloads e vai armazenar, vai guardar, vai fazer o que você quiser. Esse arquivo, ele fica, deixa eu mostrar como ele se apresenta. Deixa eu ver se dá para fazer isso. Aqui, vou trazer para a extra para a minha área. Ele fica um arquivo CSV. Deixa eu ver se isso não está muito. Eu acho que agora vai ver melhor. Aqui, tá? Então, esse arquivo que ele gerou, acabou de gerar para mim, ele gera um arquivo com a data e o horário que foi feito, né? Foi gerado lá. E ele é um arquivo CSV. Qual a diferença do arquivo CSV com o arquivo de planilha? O arquivo CSV, ele não tem formatação. E quando você abre ele no Excel, vou vir para vocês verem. Ele vem, ó, desse formatinho aqui, ó, ele vem numa única coluna, né? No Excel. E aqui, na primeira linha, ele tem o cabeçalho. E aqui embaixo, vai ter o nome das pessoas, né? O e-mail, as informações aí, da tarefa, pontos e comentários. Geralmente, como eu coloco a menção, né? Ou a nota no comentário, aparece aqui. Se você quiser separar essas informações, é bem tranquilo. Você clica aqui, ó, posiciona o sudo mouse, né? Para selecionar a coluna inteira. E você vai aqui em dados, texto para colunas. E você vai selecionar a opção delimitado, porque a gente está usando a vírgula para separar as informações. Então, ele está delimitado pela vírgula. Então, é só clicar aqui, ó, delimitado, avançar. Qual o carácter que está delimitando? Aí a vírgula. Então, eu vou desmarcar a tabulação e vou colocar a vírgula. Você dá a avançar, concluir. Ó, agora ele separou cada uma das informações em uma coluna específica. Tá? Para ficar mais fácil de enxergar o que é o que, né? E também para você, de repente, olhar isso aqui e abrir o Teams e ficar passando informação. Né? Quando é uma entrega de arquivo ou se você usar o Google Forms ao invés de usar o formulário. Tá? Então, você pode baixar. Quando você faz esse tipo de alteração aqui, gente, se você mandar salvar, atualizou. Pronto. Tá feito. Tá? Se você quiser salvar com o formato de Excel, XLS, aí aquilo, salvar com, e aí você clica aqui, ó, passa de trabalho do Excel. Aí ele vai salvar uma planilha que ele pode botar a formatação, fazer uma série de controles aí se você conhecer bem o Excel. Tá? Mas aqui é só um parênteses para mostrar para vocês que a ferramenta, ela permite que você baixe, né, todas as suas, as suas, seus feedback, as suas notas que você passou para os alunos, né, e deixar guardado. Eu tenho sempre um, um, um backup disso aí. É importante que às vezes o aluno pode, pode, é, pedir vistas, né, o que foi que eu errei e tal e tudo, e você ter como mostrar para ele. É bacana você ter guardado, pelo menos, eu acho interessante. Tranquilo, pessoal? Então, agora, vamos aqui, ó, descendo aqui, na parte de notas. E aqui ele mostra as notas, né, de todas as tarefas, ó, e todos os alunos aqui, só tem um, tá, apareceriam mais. Então, ó, ele fala para mim que na tarefa 1, já deu o bico marco, e aqui eu consigo ver, né, abrir essa parte de trabalho, abrir essa entrega dele e visualizar, e a de setembro não tem nada, porque ela ainda não, eu não devolvi ela, no caso. E aqui, aparece a devolvida, a de julho, se eu não me engano, aqui tem o formulário, e ela está devolvida, se eu não me engano, deixa eu ver aqui. É um resumão, né, para ficar mais fácil. Julho está devolvida. A de setembro ainda não. Então, foi bom deixar para vocês verem que ele mostra aqui todas as tarefas que você está colocando, né, e os alunos e como está o status de cada um. E você pode exportar para o Excel também, ó. Tá? Ele aparece também na parte de downloads, bonitinho. Espera aí que eu abri o arquivo errado. Agora eu abri o arquivo certo. Olha lá, mesma coisa, separado por vírgula, né, é um resumão aqui. Tá? Não, vou salvar. Você pode ter também esse resumo guardado, é interessante, porque ele mostra todas as tarefas, no caso, né. E, deixa eu ver aqui a minha programação. O que tem mais aqui para falar? Ah, bacana. Aqui, ó. Então, descendo aqui mais um pouquinho, falando sobre insights, tá? Antigamente, insights, ele não vinha aqui, já, como padrão, quando você criava uma equipe, uma classe, né. Ele, você tinha que adicionar ele nos canais. Agora ele vem integrado porque é uma ferramenta muito, muito importante. Então, ó, ele, era só insights que ele fazia relatório simples de utilização da plataforma. Mas aí, ele, com, como o Teams começou a ser muito utilizado por várias instituições, né, as parceiras da Microsoft, e a obrigacidade de dar uma incrementada a MC Insights para que ele ficasse mais voltado para a educação, tá? Pode ver que tem um probleminha aqui de tradução, né, eu esqueci de apertar vários espaços aqui, mas acontece. Então, com insights, você consegue fazer tudo o que está aqui, identificar as habilidades, necessidades, criar oportunidades de aprendizagem, fornecer um feedback, né, para o aluno personalizado, refletir sobre o desempenho da instrução, colaborar entre as salas de aula, então, é, ele está um pouquinho além agora do que uma mera ferramenta de relatório, tá? Mas eu, eu uso o insight para verificar, né, quando eu não tenho, quando eu não tenho uma tarefa ou quando eu não tenho uma reunião, então, eu não tenho muito como controlar quem estava na minha reunião, né, ou quem está usando a plataforma e fazendo as atividades aí que são pedidas. Então, ó, aqui, ele já, já deu uma caguetada no Marco aqui, ó, o Marco estava inativo semana passada, o que é isso aqui, ó, esse aluno não entrou, não utilizou a plataforma, tinha sequer uma vez na semana passada. Se tivesse mais alguns alarmes, digamos assim, né, ou destaques, apareceriam aqui. Então, ó, interessante, ele traz aqui um relatório já padronizado, né, nessa semana, ó, atividade do aluno, um aluno inativo, só tem um aluno, né, e aqui, você tem várias outras opções que você pode utilizar aqui, e aqui embaixo você pode ver os status das tarefas, aí não há tarefas devolvidas, você clica e vai direto para as tarefas, sobre as notas também, mas eu, por exemplo, eu tiro os insights para isso aqui, tá, acompanhar a atividade dos alunos. E ele pega, por padrão, ele pega todas as atividades e na semana atual, e aqui tem só o Marco, porque ele é meu único aluno, certo? Se tiver mais alunos aqui, você pode pesquisar pelo nome para dar uma filtrada também. Então, tá aqui, ó. Ah, eu quero saber o que esse aluno fez no geralzão. Não, eu quero saber se ele participou de reunião essa semana. Não. Refletir comunicação, se ele acessou arquivos, se ele usou o Onote, se ele foi nas tarefas, tudo isso eu consigo gerar. Ah, mas eu não quero essa semana, eu quero semana passada. Só clicar. Ó, tem esses, essas opções aqui, né? Esse anterior e tal. não, eu quero um intervalo personalizado, eu não quero nenhuma dessas opções que estão aqui. Só clicar e aí você vai clicando no calendário de até final. Eu quero, sei lá, eu quero de, eu quero do mês de agosto batido dia 20 até finalzinho do mês. tá? Então, aí ele traz aqui, se o Marco tivesse acessado, né, o aluno tinha acessado aqui, o Teams, qualquer uma, aqui tá reunião, isso aí, vamos colocar todas. Ó, já apareceu aqui que no dia 20 de agosto, que foi nossa última reunião, que o Marco tava lá, ele me deu, me deu uma ajuda aí quando eu tava fazendo a reunião, ele entrou na reunião e tal, né? aparece aqui, ó, esse pontinho, ó. Quando você passa o mouse, aparece a lupa e você pode ver do que se trata. Tá? Aí ele entra no dia 20 de agosto, ó, ele mudou o relatório pro dia, Então, nesse dia, esses são os horários, das 7 até as 20 horas. Então, sei lá, 16 e pouca, né, até 17, alguma coisa, o aluno utilizou a plataforma. Tá? E onde ele utilizou? Foi na reunião de dois minutos que eu organizei, Ou seja, que eu comentei com vocês agora que ele participou da reunião pra me ajudar, né? Então, ele ficou esse tempo na reunião. Então, isso aqui, né, essa barrinha, ela vai enchendo horizontalmente, né, de acordo com o horário que foi utilizado. Tá? E você consegue também espantar esse relatório. É muito bacana. Você consegue ter, deixa eu mostrar pra vocês como é que é o relatório do Insights. Ó, ele é um relatório mais bonitinho. E pode ver que ele é xlsx, ou seja, ele não é um csv. Não é tudo junto, separado por vírgula, tá? Aqui ele mostra, ó, o último nome, o primeiro nome, o e-mail. Isso aqui significa o quê, ó? No dia 20 de agosto desse mês, esse vezinho, significa que ele estava presente em algum horário do dia. Tá? E se ele não tivesse presente? Estaria assim, ó. Não teria nada nesse campo. Ele teria a lista de todos os alunos e quem entrou na plataforma também. Você pode, a feira de presença, por exemplo, né, olhar esse relatório do Insights também. Você fez a reunião e você esqueceu de baixar a lista de presença. Você vai no Insights no dia da reunião, manda gerar o relatório e ele vai te mostrar se a pessoa, que hora que a pessoa entrou, que hora que a pessoa saiu também. Tudo isso dá para ver. Bom, gente, dá para ficar falando muita coisa do time, né? A ideia aqui era passar para vocês um pouquinho do que eu uso, né? Como o professor lá do Centro Paula Sousa e da experiência que eu tenho tido aí desde o início da pandemia, porque, se eu não me engano, em abril, nós já começamos, em abril de 2020, nós já começamos a utilizar, né? Então, a gente já tem uma experiência razoável aí e também é limitada, porque cada organização trabalha de um jeito, né? Então, a ideia era mostrar para vocês os recursos mais, que eu mais utilizava e compartilhar com vocês, né? Um pouquinho das experiências aí de como é utilizar essa ferramenta para o ensino. A minha, a minha percepção aí é que ela realmente ajudou muito, né? Não é a única ferramenta, nós sabemos, mas ela realmente, hoje, ela facilita muito, muito mesmo e a Microsoft está se voltando cada vez mais para aperfeiçoar ela e deixar ela com uma cara mais de educação, né? E tem várias, várias, não posso colocar módulos, porque não sei o nome correto, mas existem várias vertentes aí do Teams para organizações, para empresas, uma coisa mais empresarial e também tem para educação, e também para uso só para videoconferência, que era a utilização inicial do Teams. eu acho a ferramenta muito legal, muito intuitiva e, claro, que ela pode melhorar, né? Tudo pode melhorar. Alguém tem alguma dúvida? Ô, Robson. Eu. Quando eu quero adicionar um membro da equipe e eu coloco aqui pesquisar membros e ele não acha a pessoa que eu quero, mas eu sei, eu consigo colocar direto? Então, obrigado pela pergunta, professor. O que acontece? Quando você vai adicionar um membro na equipe, então, aqui você vai adicionar um membro, ele, por padrão, aqui ele separa alunos e professores. Beleza. Tanto um quanto o outro, o senhor vai ter que colocar o e-mail, porque ele está atrelado aos e-mails da instituição da qual o Teams faz parte da parceria da Microsoft com a instituição. Então, por exemplo, aqui, o senhor não deve aparecer para mim, mas aqui, por exemplo, deixa eu ver se aparece. Está vendo? Eu nem precisei colocar seu e-mail. Já apareceu aqui o seu nome, porque o senhor já está cadastrado, o seu e-mail já foi adicionado, mas aí não foi eu nem ninguém aqui do campus, foi lá em São Paulo, eles já adicionaram os professores e também os alunos para aparecer na pesquisa. Mas eu posso colocar o e-mail todinho também se eu quiser, é um exemplo. Posso colocar o e-mail direto. Se ele estiver habilitado, eu não sei se o seu e-mail é esse, acho que por isso que não apareceu. Se estiver habilitado, só de colocar o nome, ele já vai procurar. Se eu colocar aqui, deixa eu ver, Eduardo aqui, olha lá, todos aqui são professores, porque eu estou precisando de professores. e para alunos também, se eles estiverem cadastrados, o e-mail institucional vai aparecer aqui também, misturado. Para alguns, aparecem até outros e-mails de outras instituições, mas se não for a inscrição do IF, por exemplo, do IFSP, você não vai conseguir colocar. Está certo. Eu criei minha equipe aqui, estou tentando colocar um e-mail que eu sei que existe, mas ele não topa. Então, aí é bom dar uma conversada, se eu não me engano, com o professor Marco Aurélio, que ele está em contato com o pessoal de São Paulo lá, com essa questão de adicionar as pessoas para ficar disponível no Teams, e de repente ver se essa pessoa está adicionada ou não, ou se está com um nome diferente. O e-mail da instituição, se eu puser o nome aqui, tem que aparecer. Se não aparecer, alguém precisa adicioná-la para mim, é isso? Isso. Então, está bom. Porque esse adicionar aí, a gente só pode colocar o que já está disponível para a gente aqui, a gente não tem como definir o que vai aparecer aqui na pesquisa, entendeu, professor? Entendi. Está bom, obrigado. Imagina. E como a pessoa bem falou aqui, adicionar como convidado. tem essa opção também. Isso é verdade. Deixa eu ver se eu consigo colocar o mesmo como convidado aqui. Mas não professores, né? Alô. Instituição que permite que você coloque adicionado, perdão, como convidado. Porque a professora Cláudia acabou de colocar aqui. Você pode colocar como convidado. Vamos adicionar. Convidado. Adicionei. E aqui, se eu for em membros. Iniciar a equipe de novo. Membros. Tem aqui o proprietário, que é o professor, né? E aqui o total de pessoas contando com o proprietário. Está aqui. Mas você pode ver que ele nem é visto como um aluno, né? Está como convidado. Só eu não consigo nem mudar o status dele aqui. Convidado, ele não é um membro. Ele não é um aluno. Tá, gente? Eu posso pegar um aluno e colocar como proprietário, mas eu não posso mexer nas opções de convidado. Tá? como se fosse um aluno ouvinte, né? Isso, ó. Tem opções recíduas de participação. Perfeito. É isso mesmo, professora. Perfeito. Tá? Você pode colocar convidado, sim. Como se fosse uma pessoa para visualizar, né? Ou, de repente, uma pessoa para assistir sua aula. mas ela não vai ser tratada pela plataforma como um aluno. Tá? Robson, eu não sei se tem fundamento que eu vou falar, mas uma coisa que eu observei, assim, quando eu fui montar as equipes, talvez responda um pouco da pergunta do Elifas. É o seguinte, né? Eu tenho alguns alunos que têm o evento institucional, mas eles ainda não ativaram a conta da Microsoft, não entraram, por exemplo, no Office 365. E aí, assim, quando eu notava que isso acontecia, que eu queria puxar eles para a minha equipe com o evento institucional, eles tinham o evento institucional, mas não ia, eu pedia para eles entrarem pelo menos uma vez no Teams, sabe? Então, abre o Teams logo, porque daí forço o aluno a ter a conta institucional ativada, né? Na Microsoft. Aí, eu percebia que, depois disso, eu conseguia ativar o aluno, ele aparecia para mim, entendeu? Então, Agora, assim, eu sinceramente não sei se isso resolve o problema, mas nos casos que eu tive, disso que o Elifas falou, eu resolvi desse jeito. Não, maravilha, o que você falou é isso mesmo. No nosso caso, assim, né? Na minha experiência, nós já vemos com os alunos todos ativados, né? Então, esse trabalho já foi feito pela nossa secretaria acadêmica, então, já vem tudo prontinho para a gente, né? Lógico, às vezes entra um aluno depois, como eu comentei, mas ele já entra, já tem uma orientação dele ativar, porque ele pode entrar, de repente, no e-mail institucional mesmo, né? E quando ele faz isso, ele já consegue também, ao mesmo tempo, ativar, né? A utilização do Teams. Porque está tudo interligado, né? O e-mail, o Teams, os aplicativos em nome da Microsoft. mas é exatamente isso que você falou, professora, é a ativação do e-mail. A pessoa tem o e-mail institucional, mas ela nunca utilizou, ela nunca sabe nem como faz para acessar, por exemplo. Então, quando ela entra no Teams ou acessa uma das ferramentas da Microsoft de nuvem que exige autenticação, ela passa a ficar disponível para utilizar dentro da plataforma Teams. Robson, o professor Ribeiro está perguntando se é possível, não sei se você já fez isso, integrar o OBS Studio no Teams. Eu já ouvi falar que sim, eu nunca fiz isso, mas acredito que dê. Não sei se você tem experiência com isso. Não, eu nunca fiz. Essa ferramenta, ela é da Microsoft também? É essa que você acabou de falar? Não, não, não é da Microsoft, mas eu sei que dá para fazer isso. Eu acho que eu já vi um vídeo no YouTube, mas eu nunca fiz essa integração. Eu também nunca fiz isso, só para te falar bem a verdade, né? A gente não chegou a fazer esse tipo de integração, até porque também o Teams para a gente é um tanto quanto fechado, né? Ele já vem mais ou menos mastigadinho para a gente só utilizar mais, 99% dos recursos que eu mostrei aqui. Não tem muito além disso. Qual que é o nome da plataforma? Eu vou dar uma pesquisada, eu quero, eu fiquei curioso agora. OBS Studio, né? OBS? Isso, OBS, OBS Studio. O, O, OBS. OBS. É uma ferramenta de edição de vídeo, de gravação, é bem legal. Bacana. Ela é só aberta. Você pode gravar diversas cenas com diversos instrumentos de entrada, é legal, mas... O Rob, só aproveitando a fala do Eri, realmente é isso mesmo. Eu perguntei porque às vezes eu gosto de colocar alguns efeitos de chroma key, passar a tarja de lower targe, essas coisas, né? Eu falei, será que eu consigo utilizar? Porque eu utilizo mais o Google Meet para poder estar fazendo as aulas assim. Aí você consegue jogar alguns efeitos especiais, essas coisas todas e tudo ao vivo, né? Mas é só pelo OBS que eu consigo utilizar no momento, mas eu estou utilizando mais o Meet. Eu vou tentar ver se eu consigo utilizar no Teams. Ah, bacana. Eu coloquei o link aí, que parece que faz a integração do OBS com o Teams, com o Google Meet, o Zoom, ok? Eu não fiz ainda, né? Mas eu acho que seria uma boa tentativa. É, beleza. Então, obrigada. Ah, show de bola. Eu ia até sugerir se alguém achasse para compartilhar no Google WhatsApp, mas o seu Eduardo já foi rápido. Ótimo. Já fica aqui para a gente ver também. Pessoal, então, para não me estender muito, era isso que eu queria mostrar para vocês. Espero que tenha ajudado aí de alguma forma, né? Que a gente consiga aí utilizar a ferramenta da melhor maneira possível. Tá bom? Se a gente tiver alguma pergunta, pode fazer, senão eu vou encerrar. Agradecer, Rob, sua disponibilidade, tá? E fica o convite aqui para outros treinamentos também, tá? Mas, no momento, é muito obrigado, tá? Pelo trabalho. Acho que a Cláudia assume agora, né, Cláudia? Imagina. Sim. Obrigada, Rob. Obrigada, Rob. Obrigada, Rob. Pessoal, eu gostaria de agradecer em nome aqui do campus e da equipe ao professor Robson. Hoje foi um dia de trabalho bastante produtivo e convido a todos e todas para a nossa atividade de planejamento de amanhã, às 16 horas, com a palestra da professora Laura e às 18 com as orientações e informes da direção. Então, uma boa noite e até breve. Tchau, 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 tchau Obrigado.